E quando eu te perguntei se você estava preparada, né, pra você realmente dar um passo a mais na sua carreira, no sentido de desenvolvimento, eu vou te falar o que eu escutei de um supervisor meu, olha só, eu era agente, a long time ago, eu era agente, e ele falou pra mim o seguinte, eu era aquela tendente que eu já tinha personalidade forte, me posicionava por tudo, só que eu não sabia disso que eu acabei de te falar, então eu errava nos mesmos erros. Não, eu não acho, não, eu não concordo, não, não sei o que lá, e eu sou uma pessoa extremamente intensa, então meu gesto fala, minha mão fala, eu sou muito intensa em tudo que eu falo. E isso já agrava ainda mais, né, a percepção da pessoa, se você já está falando no tom e você ainda dá aquele tom no olhar, nossa, choca ainda mais. E aí ele falou pra mim o seguinte, o que você quer ser na sua carreira? Você pretende crescer dentro do call center? Como que é? E aí ele começou a me despertar pra uma linha que até então eu própria não tinha me enxergado. Eu falei, não, eu quero ser supervisora, né, eu quero ser supervisora, um monte de gente fala que eu tenho que ser supervisora, já me vê como, eu não me vejo ainda, mas eu quero ver o que é ser supervisora. Ele falou, então se você quer ser supervisora, haja como supervisora sendo a gente. E aí as pessoas vão começar a te enxergar acima da média, pra quando você realmente fizer um processo e for promovida, ninguém fala assim, ah, lógico, né, não, vai falar assim, meu, demorou, era o teu momento, você estava pronta. Só que esse processo de transformação, ele é diferente de um processo de mudança. Qual que é a diferença? A mudança, pensa que você mora em São Paulo e você quer ir pro Rio de Janeiro, você vai mudar pro Rio de Janeiro. Se você chegar lá no Rio de Janeiro e você não curtir, seja o clima, o ambiente, as pessoas, o lugar, você pode voltar pra São Paulo, certo? Isso é mudança, a mudança permite que você volte, que você retroceda quantas vezes você quiser. O processo de transformação, imagina uma semente, que você planta essa semente, e que daqui a alguns dias, dependendo da semente, semanas, vai começar a brotar, né, então vai sair aquela folhinha lá da terra. Aí eu te pergunto, pra sair um broto, a semente ainda existe? Existe. Não, não existe. A semente, ela explode, começa a sair todo o processo de raiz, e aí depois vem o brotinho. Então a semente, ela tem que morrer, ela tem que se permitir morrer na fase anterior, pra que ela possa prosperar nas fases seguintes. Olha que forte isso! E o mais incrível do processo de transformação, é que ele vem de dentro, então imagina que a semente tá lá, ó, gerando raiz primeiro. Depois que ela se transforma internamente, aí o brotinho sai. E na nossa carreira profissional, é exatamente a mesma coisa. A gente não consegue de maneira consistente, sem retrocesso, se a gente não tiver transformado, e se a gente não se permitir a transformação. Só que o processo de transformação, ele dói. Então, olha, pensa em qualquer processo natural. Aquilo que é forçado, não dói tanto assim. Mas muitas vezes ele não se sustenta. Pessoas que são indicadas pra determinados cargos, elas até podem ir, mas não estão preparadas. Elas não têm as competências, as habilidades. Ela pode até desenvolver, mas o sofrimento que ela vai ter, o processo é muito mais árduo. Agora, quando você vai respeitando cada etapa do processo de transformação, e você consegue subir um degrau, porque você está de fato preparada, embora a gente nunca ache que está, aí as coisas começam a acontecer de uma maneira diferente. Porque daí você transborda o que você sabe pra outras pessoas com muita propriedade. Você não se limita, porque você sabe e entende que o sol nasceu pra todos. Então, não tem por que eu guardar pra mim. E aí você sente essa necessidade de transbordo. Então, esse é o processo de transformação. Só que a semente ficou isolada por um tempo. A semente ficou embaixo da terra, escuro, sozinha. Muitas vezes ali, eu me permito ou não matar essa semente pra eu ir pra uma próxima fase, que pode ou não acontecer. Então, em vários momentos da nossa vida, eu fui interina na área de treinamento por quase sete meses. E eu era gente. E assim, ninguém tinha me prometido que eu ia ser promovida. Mas eu fui por quê? Porque eu quis me desenvolver. Eu sabia que em algum momento eu ia colher o fruto ali. Sete meses. As pessoas me chamavam de trouxa. Eu recebi nome de, meu, como você é boba. Quantos nomes assim de bobona? Só que daí, numa mentoria, o meu mentor fala assim, ó, seja a bobona da sala. E aí, lá na frente, a gente vai ver quem de fato foi o bobão. Então, a gente, quando você tem a certeza daquilo que você tem de propósito pra tua carreira, do que você quer causar, de impacto positivo, na vida social dessas pessoas que a gente lidera, numa vida melhor que você quer dar pra tua filha, sabe, quando você tem essa certeza, essa convicção com você, o resto é resto. O que as pessoas vão pensar ou vão deixar de pensar, isso deixa de ser um problema seu, porque você não tem controle sobre isso. Então, isso não pode te limitar. Essa é uma crença limitante que você tem, mas que não pode te limitar. Por quê? Porque você não controla. São quatro pilares que sustentam o engajamento extremo da equipe. Superação, melhoria contínua, excelência, liderança de equipe. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm num longo prazo. O fato é o seguinte, a dor passa, mas a promoção que você conquista a partir do engajamento extremo da sua equipe, fica. O fato é o seguinte, a dor passa,